Enchei, 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 enchei Vem si, vem Vem pra Vem pra Vem pra Quando quero morrer Vem pra O que é o meu amor? Música Os céus estão abertos Aqui nesse lugar Os céus estão abertos Aqui nesse lugar Cada um fim, mão de glória, mão de glória Cada um fim, mão de glória, mão de glória Música 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 Música